A Gare do Recio, em Lisboa, que está entre as dez mais bonitas Gares do mundo, ao lado da Dianterca, que é muito bonito e parece um teatro. Aqui na Praça do Recio, praça D. Pedro IV. A Gare do Recio, praça D. Pedro IV. A Gare do Recio, praça D. Pedro IV. A Gare do Recio. A Gare do Recio, praça D. Pedro IV. A Gare do Recio, praça D. Pedro IV. A Gare do Recio, praça D. Pedro IV.